Olha aqui, o Censo Previdenciário do Ipseng para servidores do Poder Executivo Estadual, não é? Termina o prazo hoje, a turma tem que ficar atenta, né Denise? Tem que ficar atenta, esse prazo já foi prorrogado porque milhares de pessoas não cumpriram com a obrigação, então precisa sim ter essa atenção especial para essa data agora, viu Augusto? Servidores efetivos, ativos do Poder Executivo, aposentados e pensionistas do Ipseng precisam obrigatoriamente fazer esse censo, e isso deve ser feito pelo site ipseng.mg.gov.br Até o momento, cerca de 17 mil membros do Poder Executivo, aposentados e pensionistas não fizeram o procedimento. O primeiro censo previdenciário foi realizado então no período entre junho e dezembro de 2023, mas muita gente não cumpriu a obrigação, cerca de 40 mil servidores aposentados, pensionistas e ativos não tinham feito o procedimento. Aí, um novo prazo foi liberado. No dia 13 de janeiro deste ano, foi publicado um edital com a relação de todos os nomes e o prazo de regularização. Então é importante ficar atento, é um censo obrigatório e deve ser feito diretamente no site ipseng.mg.gov.br Augusto. Tá aí, tá dado o recado para a turma, né, que gosta de deixar sempre as coisas para a última hora, depois fica sem o benefício, aí quer entrar na justiça, aquela coisa toda, né, e o recado tá dado e novas datas, né, dando aí a oportunidade do pessoal colocar em dia esse cadastro, essa atualização e o povo não pode deixar para a última hora.